Muito bem, relatório da CPI da pandemia apresentado, teve Jair Bolsonaro indiciado, ou melhor, teve recomendação de indiciamento de Jair Bolsonaro, Braga Neto, Onyx Lorenzoni, os três filhos, teve gargalhada do Flávio, foi um dia movimentado. E aí, Dora, vamos falar do rescaldo do relatório da CPI, bom dia pra você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia pra todo mundo. Pois é, foram nove crimes imputados ao presidente da República, com sugestão pra investigações, que serão encaminhadas ao Ministério Público, tanto à Procuradoria-Geral da República, como os Ministérios Públicos Estaduais, e também propostas à Câmara, uma delas de impeachment do presidente, pedido de impeachment, projetos de lei, denúncia encaminhada ao Tribunal Penal Internacional, enfim. Uma série de coisas que eu acho que, do momento, o principal problema para o presidente da República não é nem a quantidade de crimes que são a ele imputados. Porque desses ele pode se livrar, na maioria, na totalidade, alguns poucos, na justiça, que é uma outra questão que fica pra mais adiante. A questão dele agora é que é o primeiro presidente da República a ser acusado, direta e nominalmente, por uma comissão parlamentar de inquérito. Isso não aconteceu nem com o Lula, lá com aquela CPI dos Correios, que deu no mensalão, que todo prejuízo levou ao PT. Isso não aconteceu. E por que que acontece com o Bolsonaro, gente? É porque eu acho que ele praticamente pediu, né, pra que isso acontecesse. É um réu que, além de confesso, réu no sentido simbólico, tá? Metafórico da coisa, porque ele não é réu, ainda em nenhuma dessas sugestões. Ele, além de confesso, ele, o tempo tônico que ele fez, ele reuniu provas contra ele mesmo, quer dizer, entregou muitas, muitas, muitas coisas ali, ele entregou de bandeja pra CPI. Então, não há como contestar, tem determinadas acusações que são realmente irrefutáveis, porque os fatos estão aí, o registro da história foi feita e, para a falta de sorte do presidente, produzidas por ele mesmo. É aquilo que... Desculpa, desculpa, desculpa. A gente discutia se haveria espaço pra novas descobertas, porque tava tudo tão documentado nas palavras e ações do presidente. Naquela altura, a gente já sabia da compra de cloroquina, da recomendação de remédios que não funcionavam. Mas, no final das contas, muita coisa foi descoberta pela CPI e muita coisa acabou caindo no colo da CPI, o caso da Prevent Senior, por exemplo, e tenho a impressão que a comissão teve um trabalho positivo, mais positivo do que negativo. Não dá pra dizer que uma comissão que recomenda o indiciamento do presidente por nove crimes, incluindo crime contra a humanidade, terminou em pizza, né, Dora? De jeito algum, né? E é bom alertar... Ontem eu conversava aqui na Band com o Rodrigo Aydar sobre isso, que, aliás, esclareceu na questão jurídica, é um bamba mesmo. Sobre o fato que as pessoas não poderem ter essa aflição por punições imediatas, porque isso não vai acontecer. E que o tempo da justiça é diferente do tempo da política, do tempo da sociedade. E aí, eu trago de novo o exemplo do mensalão. E por quê? Porque foi uma CPI que deu resultado. Ali, em matéria de prazo, aquela CPI terminou em abril de 2006. A denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal, pelo então Procurador-Geral da República, em novembro de 2007. E, não sei se as pessoas estão lembradas, mas o julgamento aconteceu em 2012. Ou seja, seis anos depois. Nem por isso a gente pode dizer que a CPI dos Correios tenha dado em pizza, não é? Então, é bom as pessoas se acalmarem, não ficarem achando que, na hora que começar a demorar, se não vier depois da manhã, em 15 minutos, punições e consequências e tal, ficarem concluindo que a CPI fez um estardalhaço e tal, e deu em nada. Essa vai ser a vibe, vai ser a via por onde o governo vai se defender. Mas essa não é a realidade. Pois é. O Omar Aziz, o presidente da CPI da pandemia, Dora, ontem, no final da leitura ali desse resumo do relatório, ele disse algo que faz muito sentido, que é o seguinte, é... Saiu um documento dali que vai ser consultado, né? Enfim, por estudantes de direito, por historiadores, é um documento que está registrado. Eu queria saber, Dora, da sua opinião sobre esse documento virar uma marca, né? Até que ponto ele pesa ali na imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, porque é algo, né? Não é opinião, não é simplesmente narrativa, como o pessoal gosta de dizer, vazia. É um documento, né? Concreto, é uma coisa física. Até que ponto isso pesa na imagem do presidente da República nessa corrida por 2022, assim como as trapalhadas também com relação ao Auxílio Brasil. Saiu tudo de uma vez, né? Tudo num mesmo momento. Carla, pesa e muito. É isso que eu digo quando eu digo, bom, a justiça é uma coisa, o tempo da justiça é uma coisa, mas esse tempo da sociedade e da política é que está ali registrado. É nisso que vai pesar esse registro histórico feito pelo resumo do relatório da CPI. E vai pesar muito, né? Porque o ano que vem, na eleição, você me pergunta, vem cá, uma das bandeiras com as quais o presidente Jair Bolsonaro foi eleito foi aquela coisa dos escândalos do PT, malfeitorias, corrupção e tal. Vem cá, essa bandeira ele pode até tentar usar, mas os adversários terão, pelo menos, nesse relatório da CPI, argumentos para rebater, porque ele não vai poder usar tão à vontade assim, dizendo que o outro fez e ele não fez. No mínimo, vai ter que usar, ressuscitar o velho argumento de todo mundo faz. E especificamente sobre o Auxílio Brasil, a gente ainda tem uns dois, três minutinhos. Se acompanhou, claro, né, Dora, ontem, ao longo do dia, o presidente disse que não vai furar teto de gastos, daí o ministro Paulo Guedes usou até um termo, waiver, né, para falar sobre pedir licença para gastar um pouco mais. O presidente já bancou que vai ser R$ 400,00, falta só o recurso que vai bancar, de fato, o Auxílio Brasil. O que que dá para a gente analisar até aqui, pelo menos, já que tem muita coisa ainda para acontecer, porque não temos, até o momento, aprovação da revisão do Imposto de Renda do projeto, né, que revisa o Imposto de Renda e também não temos ainda aprovação da PEC dos Precatórios? Pois é, quando você diz falta só o recurso, pois é, falta tudo, né, porque o governo fala em R$ 400,00, o Lula fala em R$ 600,00, o Congresso quer botar R$ 500,00, é tudo uma maravilha, poderia ser R$ 2.000,00, porque ninguém contesta a necessidade, mesmo sendo R$ 400,00, é a diferença entre passar fome e comer, né, isso é uma coisa, isso ninguém contesta. Agora, como é que você organiza, como é que viabiliza os recursos? O governo não deu atenção a isso, desorganizou a economia, não foi buscar, não fez reforma, só fez o lado da Previdência, que estava completinha do governo Michel Temer, não fez desastre, ih, menino, privatizações, melhor dizendo, desastratização, não quer cortar gastos, não quer cortar emendas parlamentares de orçamento secreto, minha gente, tem 18 bi ali, debaixo da cadeira do Arthur Lira, então o que que faz? Vai buscar no improviso, e o improviso, qual é o risco, né, o pessoal que precisa mesmo do auxílio, né, pode, tem que ver que é preciso, ainda que venha, comemorar com um certo comedimento, por quê? O descontrole decorrente do improviso, da inflação, inflação prejudica quem mais, nós sabemos, né, os mais pobres, quem mais precisa, então é uma roda aí que, na verdade, do infortúnio, não é, por causa da improvisação, se o governo tivesse, ou todos os especialistas dizem que há medidas, há fontes, há maneiras de se buscar esses recursos, na questão das emendas, por exemplo, corte de subsídios, enfim, mas o governo não quer fazer nada disso, né, não quer cortar gastos, não quer fazer o trabalho duro e sério que precisa, e aí fica essa discussão, uma conta que não fecha, vão buscar nos precatórios, na base do calote, ou seja, na base da gambiarra, é o retrato da desorganização política, porque quando você desorganiza a política, você inviabiliza as coisas de andarem no Congresso, e a desorganização na economia, em que o ministro Paulo Guedes se mostrou bastante aquém das expectativas. Então, ainda que venha o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, de uma maneira ou de outra, ele virá, mas a questão que fica são as consequências. É, e não dá para deixar de apontar a incoerência de um governo que, na semana passada, vetou um projeto de distribuição de absorventes para meninas pobres, porque não daria, porque não estava especificado de onde sairiam os 90 milhões, agora, achar bonito, abrir um rombo de 30 bilhões, sem especificar de onde vai vir a grana. Dora Kramer, volta com outros comentários, terça, caramba, como essa semana voou. Terça-feira, Dora, bom fim de semana para você. Tchau, bom fim de semana para todo mundo, até terça. Até, um beijo.